Oi pessoal, eu sou o Otávio e esse aqui é o nosso novo cenário para o canal Dois Carneiros.tv A gente está com as bagunças de sempre aqui e ó, uma impressora 3D nova Uh, olha a Ender 3 aqui, haha Então, uma das coisas aí que a gente vai aprontar nesse espaço novo é montar essa bichinha Talvez fazer uns upgrades nela, que já tem vários upgrades rolando Por que tem tanto upgrade? Porque ela é um hardware open source Então é um hardware certificado pela Free Software Foundation Como hardware open source, você pode encontrar os projetos dela na internet Pode encontrar o firmware para você baixar, pode contribuir com código, pode contribuir com desenho E já pintou um monte de coisa aí na internet de melhorias que você pode fazer para ela É uma impressora bacana Ela, assim, 4 anos depois da printer bot 1406 Ela custou metade do preço daquela, aquela custou 400 dólares, essa custou 200 e vai imprimir no dobro das dimensões Aquela faz 10x10x10, essa faz 20x20 e por 20 e poucos Então não é bem o dobro, né? É muito mais Então vai fazer peças grandes Estou com boa expectativa aí dela e vai ser uma das coisas aí que a gente vai aprontar aqui dentro Legal? Então, continue aí com a gente para ver o que vai pintar aqui dessa bagunça Beleza? Valeu!